E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tô aqui trazendo esse vídeo da Godot Ending pro pessoal aí que ficou interessado na Ending porque ela é gratuita e de código aberto então quero dar uma luz aí pro pessoal porque tem muito conteúdo bacana até só que muito conteúdo em inglês, muita gente que não entende inglês embora seja muito bom nessa área você entender inglês e também tem muito curso que embora seja bom eu não acho que abrange o suficiente, não explique o suficiente então tô começando isso aqui, iniciativa minha sem intenção de ganhar nada em troca então beleza, vamos começar a criar nosso projeto você coloca o nome do seu projeto, escolhe o caminho e dá Create e Edit feito isso você vai se deparar com essa tela aqui 3D se você apertar F1 você pode voltar pra... voltar no caso não é aí pra tela 2D, F2 pra 3D e F3 pra tela de código, não temos código então deixa isso pra lá pra enquanto enfim, vamos aqui em Project, Project Settings e Input Map que vai ser a primeira coisa que eu vou falar porque muita gente não explica direito isso, o pessoal fica meio perdido basicamente isso aqui vai ser um mapa de controles do teu jogo aí você tem aqui em cima o nome e aqui os inputs que são os controles pra executar ele vamos dar um exemplo aqui prático, esse UI Up por exemplo ele é equivalente a setinha pra cima ou a setinha do controle, sabe aquele D-pad pra cima sabe, sem ser analógico é... UI Right no caso seria a setinha pra direita ou a setinha do controle pra direita então temos os outros por exemplo aqui, esse UI Cancel é o Escape que é o ASC do computador ou a bolinha do Playstation, o B do Xbox ou o A dos controles do Nintendo é... é uma referência pra tu entender mais ou menos como é que vai funcionar o input em cada controle que você usar então, pra exemplificar isso, é... vamos criar um aqui que seria, sei lá, é... jump, que é pular e a gente coloca ele como uma... uma tecla e o espaço dá ok e tá criado aqui não vamos usar isso aqui por enquanto, esse jump, mas fica aí criado pra você ter uma noção de como é que isso funciona feito isso, vamos criar aqui nosso nó principal porque a engine funciona na base de cenas e de nós cena, no caso sim, e o node que é o nó, vamos criar nosso primeiro node, um node branco em branco vazio que é a base pra todos os outros vamos chamá-lo de main, que vai ser o principal dá um ctrl s, já salvar ele aqui no principal beleza? você pode ver que tem uma pasta do criante, eu vou deletar ela também, criou de novo, sem problemas vamos aqui em sim, new sim, e esse aqui vai ser nosso player vamos colocar um kinematic body to be basicamente isso aqui é uma base pra você criar um corpo porque temos corpos, por exemplo, um corpo rígido, que ele usa gravidade e físicas da própria engine você tem o corpo estático, que ele serve pra fazer tipo paredes, que você vai colidir e tal e tem o kinematico, que é o que você vai usar para criar seu personagem no zero você pode usar também o wrist body também, se você quiser usar já gravidade prontas, físicas prontas no caso vamos usar esse aqui, que vai ser o que eu vou ensinar pra vocês a princípio apertando F2 aqui, que eu esqueci de falar ali no main, você pode renomear então F2, player ou o nome que você quiser, jogador, personagem, o que for clicamos aqui no mais com ele selecionado, porque vai ser um filho dele e adicionamos um sprite nesse sprite a gente arrasta esse icon aqui, pnd, que já vem, é o ícone da engine pra texture e agora temos aqui nosso sprite, esse aqui vai ser nosso player se você clicar novamente no player, porque se você deixar no sprite vai criar como filho dele, não é isso que a gente quer você cria um collision shape2d certo, temos aqui, isso aqui vai ser nossa máscara de colisão que vai fazer o personagem não ultrapassar paredes, ou tomar dano, ou o que você quiser fazer clicando aqui a gente pode criar, tem vários formatos, vamos usar a retangular, então a gente vai fazer um quadrado, beleza agora você pode ver que se você clicar aqui por exemplo nesse quadradinho e arrastar, você pode aumentar e diminuir infinitamente isso aqui só que é bem preciso, então vamos clicar aqui nesses três pontos e usar pixel snap use pixel snap que com ele a gente vai por pixel então não vai ficar um negócio solto e não vai dar número flutuante no caso, uma float vai ser sempre um inteiro, que é um pixel beleza, então sempre usa esse aqui tá, não esse aqui do canto, porque ele vai redimensionar e você vai perder o você vai só estar esticando, você não vai estar colocando ele do tamanho certo embora para alguns possam funcionar, não é melhor coisa que você faz então, e aqui você usa esse aqui de cima sempre esse de cima e esse da direita para aumentar, que ele vai aumentar a esquerda e a direita, ou em cima e embaixo temos aqui nosso player se você tiver uma parede, ele já vai colidir não vai passar dessa parede, mas por enquanto ele não se mexe, então não adianta nada essa parede ficamos aqui com o direito attach script nossa, meu Deus clique aqui nessa pastinha do path, que é o caminho criamos aqui uma pasta chamada scripts ok, deixa o nome como player.gd mesmo gd é o formato de um script da engine aqui você pode ver que extends kinematic body é porque essa classe pertence é um kinematic body se fosse outra coisa, por exemplo node não funcionaria a menos que ele fosse um node certo? então vamos voltar ao nome dele podemos apagar isso aqui são exemplos explicando mais ou menos as funções principais e tudo mais a gente pode apagar isso aqui também que eu explico tudo de uma vez para vocês vamos começar declarando variáveis para quem já teve contato com programação vai ser uma mão com açúcar vamos lá aqui você declara falando var e como é uma linguagem dinâmica você não precisa especificar se é uma int ou um array ou o que for você vai entender como é que funciona vamos criar uma var motion que vai ser igual a um vector2 um vector2 ele é um imagina um plano cartesiano um vector2 ele possui um x e um y no caso que são horizontal e vertical respectivamente então tá, temos aqui nosso vector2 motion que vai ser uma movimentação do personagem criamos uma constante speed que vai ser velocidade vamos colocar como sem é, coloca como maiúsculo sempre que for uma constante e se for um nome grande separa tipo é, character speed usa essa underline que fica bom para legibilidade tem um código bonitão show, beleza temos aqui nossa constante e nosso vector2 motion é, você pode deixar junto se quiser eu deixo separado porque são coisas diferentes se você apertar ctrl shift f11 você vai ter essa tela maiorzinha aí e vamos criar nossa primeira função que é funk underline physics process e o argumento dela entre parênteses é delta é, fica atento a indentação tá se você colocar alguma coisa aqui tipo um pass por exemplo você vai ter um erro não vai precisar executar porque como é igual python ao invés de você usar chaves por exemplo abrir chaves e depois fechar chaves você usa a tabulação que é o botão tab certo? e não funciona você dá o espaço está tendo que ser tabulação vai aparecer esse simbolozinho aqui beleza esse pass é só para passar mesmo é para você não ter nenhum erro ele ficar esperando alguma coisa que não tem vamos apagar isso porque a gente vai usar como a gente viu lá o input map eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona vamos colocar um if que é o c input from this action press que é quando estiver segurando uma tecla temos aqui o jump que é o que a gente criou que é o espaço ui up ui select ui rise blablabla vamos colocar o ui up certo? a gente fecha parênteses e dá dois pontos e ele vai criar um novo resultado né? se isso acontecer acontece a consequência a consequência vai ser motion.y que é vertical menos não é igual a menos speed certo? se você for testar o jogo agora o seu projeto não vai acontecer nada quando você apertar para cima mas por que isso? porque você está mudando motion mas tá aí daí porque esse motion não significa nada então para isso a gente vai dar aqui um enter e vamos voltar uma tabulação porque ela não está dentro desse if está dentro dessa função a gente usa move and slide a gente também tem esse move and collide só que ele não é muito bom a menos que você tenha um motivo específico para usar ele porque quando você estiver andando com o seu personagem você colidir numa coisa ele vai ficar travado sabe? você não vai conseguir eu não sei porque eu estou usando o dedo para mostrar se vocês não estão vendo e se você usar o move and slide quando você encostar numa parede você vai conseguir andar encostando nela você não vai ficar preso entalado então preferência ele entre parênteses o argumento temos um milhão de coisas para usar de argumento mas no caso a gente só vai usar o primeiro que é a velocidade linear que é o motion beleza? então se você tiver alguma dúvida quiser entender como é que isso funciona você clica aqui em search help e coloca aqui numeric body to be beleza? você entendeu um pouquinho de inglês? claro você clica aqui em move and slide por exemplo você vai ver todos os argumentos dele para que é que é ousado explica o que é o que e é isso chuchu beleza? ctrl w para fechar agora vamos voltar aqui ao main F1 para vir para essa visualização 2D ctrl shift 11 para voltar ao normal selecionamos o main e clicamos aqui para a gente chamar nosso player ele está em scenesplayer.tscl chamamos aqui nosso player para clicar aqui mover ele aqui para o meio agora para a gente conseguir testar isso vamos escrever aqui em project project settings run e aqui onde está o player.tscn a gente clica aqui em file e abre esse main.tscn quando a gente der play agora apertando F5 ou clicando aqui temos lá nosso jogador apertou para cima ele anda só que se for estar ele fica andando infinitamente vamos colocar as outras direções e arrumar isso aqui colocamos um l if que significa senão ser basicamente então se você não estiver apertando para cima mas estiver apertando is action press it UI down se você não estiver apertando para cima mas estiver apertando para baixo você vai ter motion.y igual a speed porque isso no plano cartesiano quanto maior mais no plano cartesiano no caso da end quanto mais para baixo maior seu y quanto mais para cima menor seu y aqui então é 0x 0y aumentou o x diminui o x aumentou o y diminui o y entendeu? então é isso aí ctrl shift f11 temos aqui já o nosso cima e baixo só que vamos ter um problema se você executar isso aqui você desce você sobe só que se você soltar continua andando infinito então para arrumar isso a gente coloca aqui voltão else se não se não acontecer nem o primeiro nem o segundo motion.y é igual a 0 certo? pronto não está para cima nem para baixo parou ah mas eu quero andar para os lados também porque é uma movimentação de 8 direções então vamos aqui if input.isActionPressed ui left a gente coloca a mesma coisa só com x motion.x é igual a menos speed certo? elif se não c input.isActionPressed ui right motion.x igual speed basicamente o que a gente fez foi a mesma coisa que aqui em cima só que aqui embaixo agora só falta um else motion.x igual speed aqui já temos o nosso movimento sendo chamado no update no physical process certo? eu esqueci de fazer uma coisa aqui não é igual speed é igual a 0 pronto agora está tranquilo temos nossa movimentação funcionando ah mas Lucas eu não gostei dessa velocidade está muito lento você vem aqui e muda para 300 só que como é uma constante mas sempre 300 você não pode mudar isso beleza basicamente é isso ah mas meu código está muito feio eu não quero deixar tudo aqui no process então vamos fazer o seguinte a gente seleciona tudo isso ctrl x vamos criar uma nova função função chamada move e o argumento que ela vai levar é delta vamos colocar um underline aqui antes porque ele é usado para representar funções privadas que não são chamadas por outros códigos tá? são chamadas por só pelo próprio script não por outros objetos espero que tenha ficar entendido enfim aqui a gente cola tudo que a gente tinha lá antes e esse só não vai funcionar beleza? ah qual o problema aqui? ah tava esperando um bloco orientado aqui não tem nada pra isso que a gente usou o pass né gente pra arrumar esse problema enfim agora vamos aqui colocamos underline move delta se dermos f5 vai tá funcionando você pode clicar aqui pra fechar isso deixa seu código limpo e vai tá aqui sua belezinha funcionando 100% se você testar seu personagem anda pra oito direções no caso até mais teóricamente se você testar no controle e usar as setinhas do controle vai tá funcionando espero que isso tenham gostado que tenha sido útil se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa queiram saber sobre a engine fala aí que eu posso trazer uns próximos vídeos valeu galera fui